Os donos da bola litoral, oferecimento, BetSport, tá com sorte? Vai na BetSport! Muito boa tarde, muito boa terça-feira pra você, seja muito bem-vindo aqui com a gente na TV Tati, Bande Litoral, Grupo Tati de Comunicação, direto dos estúdios aqui de São Vicente. Estou aqui hoje feliz, feliz porque eu gosto de ter campeões do meu lado, entendeu? É isso mesmo, e a gente tem um campeão, campeoníssimo aqui, Paulinho Kobayashi. Muito boa tarde, meu amigo, como é que você tá, tudo bem? Obrigado, Caio, graças a Deus, tudo bem? Uma simpatia de figura, fininho pra caramba ainda. Ei, lá, lá, esse é tudo técnico aí, ó, também lá. Dá pra treinar, né? É, grande técnico, grande jogador, vai ter uma história bacana, a gente vai falar disso aqui hoje também. E campeão pela Série D com o... Com o... Ferroviário. Ferroviário, só um imperatriz, tá com o que disse, mas o Ferroviário. Não tem problema, não tem problema. Ferroviário, é. Vai falar desse trabalho, das dificuldades, a gente quer saber tudo sobre essa vitória, sobre essa conquista, sobre isso que você... Porque você foi campeão invicto, né, cara? É. Que da hora isso, hein? Difícil, viu? É. 74 clubes, não é fácil, não. Não é fácil, né? Não é fácil. E vai também contar do futuro, vai falar o que vem por aí. E a gente quer trocar outras ideias com você. Tô. Tudo bem, Caio? Uma excelente tarde pra você, um prazer receber aqui o Paulinho Covaiaste, né? Uma grande figura, grande treinador. E você também ligado na TV Tati Band, uma excelente tarde. O Danilão também do meu lado aqui, tamo junto. É, ele disse que é boleiro, viu? Ele disse que é boleiro aqui, ó. Vou apresentar a figura aqui, tá? Eu sei que ele é narrador, mas boleiro eu não sei. Boleiro eu não sei. Danilo Almeida. Deu uns gritos ontem, uns berra aqui, disse que tem um técnico aí que ele não quer que venha pro Santos de jeito nenhum, que o Santos tá numa situação... Aliás, você já viveu uma situação difícil com o Santos, né? Já. Foi complicado na tua época? Foi complicado. Mas a gente vai falar sobre isso, hein, Danilo? Hein, Danilo? Hein, Danilo? Hã? Não chegou nem em pé. Não sei se pesadelo que tá hoje, né, Paulinho? Tá pesado, né, Danilo? Tá. Tá pesado. Muito boa tarde, Danilo. Tudo bem? Tudo bom? Vamos fazer um programaço hoje? Claro. Braa! Praça a mesa aí, se eu pôr, já vem que eu domino aqui. Paulinho, avalia. Para, para, para. Não, como é que é? Aí, ó. Vem, vem, vem. Tô pronto. Vou te falar uma coisa, Paulinho. O Paulinho Kobayashi, ele é fera. Mas precisa mais que isso, pra você convencer o homem aqui, tá? Não, não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não, porque campeão é jogo duro. Ele deve ser exigente, velho. Não. Né? Tem que ser, né? Tem que ser. Pra chegar, ser campeão. Foi bom. Assim, pertinho, foi bom. Não, ajudou. Ai, meu Deus. Muito bem, amigos. Amigos da Band, quem é Paulinho Kobayashi? Kobayashi, quem é essa figura que tá aqui do nosso lado? Olha ali naquela câmera ali. Essa persona tão querida, simpática, conquistou todo mundo aqui, batendo papo, trocando ideia com a gente. Então, vamos lá. O ex-atacante Paulo Ricardo Kobayashi, o Paulinho Kobayashi, nasceu no dia 9 de janeiro de 1970, na cidade de Osasco, em São Paulo. Opa. É. Em 2023, ele assumiu o comando técnico do Ferroviário Ceará, pelo clube cearense e conseguiu acesso pra série D do campeonato, C do campeonato brasileiro. D? C. C. Após derrotar o Maranhão nas penalidades máximas em 3 de setembro de 2023. Mas vamos falar mais de Paulinho Kobayashi. Vamos lá, vamos avançar, vamos falar dele, porque ele tem muito pra dizer pra gente aqui e trazer histórias interessantes. Seu primeiro time como profissional foi o São Caetano, Paulinho? São Caetano. É, jogou entre os anos de 87 e 92 e teve como companheiro de equipe o polêmico matador. Serginho Xelapa? Serginho Xelapa. Ei, Serginho. É isso aí. Kobayashi jogou também na Portuguesa de Desportos, time do coração, e ele não entrega, ele não diz que é do coração. Danilo Aumento. Eu sei que é. Eu sei que é. Lá, os times da Portuguesa, do Carindé, jogou no Santos em 94, no Atlético Paranaense e no Vitória da Bahia em 95, no Caxias do Rio Grande do Sul em 96, 97 e no América de Natal. Paulinho, faltou alguma coisa? Vocês estão vendo aí a cena do Paulinho Kobayashi jogando aí, ó. É. O que você emocionaria mais aí na sua carreira? Como foi essa carreira? Ela foi emocionante? Ela teve momentos difíceis? Conta pra gente aí. Bom, foi assim, realização de sonho, né? Na verdade, eu tinha um sonho de ser atleta profissional, principalmente jogar num time grande como é o Santos. E quando eu realizei esse sonho, acho que foi tudo que eu queria na vida. E acho que dificuldade no futebol existia e existe até hoje, né? Eu falo porque, assim, trabalhei em muitos clubes pequenos e essa dificuldade eu enfrentei até mesmo no Santos, né? Hoje, tem um outro, está em outro patamar o Santos, na verdade, né? Aqui a Vila Belmiro, estão vendo aí como é que era a Vila Belmiro e como é hoje, né? Já começa por aí, não tinha CT, não tinha nada. E as dificuldades que nós tínhamos também no começo, quando entrou o Chulapa, teve até uma reportagem muito interessante que teve a reviravolta do Chulapa, né? Porque eu joguei com ele no São Caetano e ele foi meu técnico do Santos, né? E nós conseguimos aí tirar o time de uma situação difícil que está. Fizemos um ótimo campeonato paulista e depois o brasileiro também foi muito bem, né? Muito bem, antes de a gente entrar na história do Santos, porque Santos aqui, amigo, é conversa pra lá de mérito, tá ligado? Agora, antes de a gente falar do Santos, você foi aí campeão pela Série D. Explica pra nós como que é o campeonato da Série D, como é que funciona? É difícil, são 64 clubes, né? 64 clubes que começam por um chaveamento de 8 clubes, ida e volta, turno e retorno, né? Inclusive o Maranhão, acho que foi o time que nós tivemos mais dificuldade na primeira fase de grupos. E depois tem três mata-matas pro Acesso, né? Nós enfrentamos o Maranhão. Põe a cena aqui e conta pro Paulinho pra ele falar. Pode falar, Paulinho. Pode continuar. E no mata-mata, quando nós tivemos os três jogos, né? Enfrentamos o Princesa de São Limões, lá no Norte. Depois nós enfrentamos o Nacional de Patos, a Paraíba. E esse voltão pro jogo do Acesso, que foi contra o Maranhão. O jogo mais difícil que nós tivemos, talvez pela responsabilidade, né? Porque esse jogo nós empatamos fora e em casa também nós empatamos e tomamos gols 46 em segundo tempo, você acredita? Eu queria entender o seguinte, quando vocês viajam, tem ônibus pra viajar, vai de avião, fica em bons hotéis. Como é que funciona a infra, a logística desse tipo de campeonato? Essa daí foi, acho que, uma das piores que eu já enfrentei na Série D. Nós fizemos um jogo em Tocantins, que nós tivemos que atravessar de balsa e a volta, o ônibus ficou preso na balsa. Nós tivemos que atravessar com um barquinho, oito horas da noite, uma escuridão em todos os jogadores dentro de uma barca. Então foi complicado, viu? Estrada de chão, fretão, tudo isso. Mas e me diz uma coisa, a parte de hospedagem, como é que é? Então, a hospedagem até que é boa. A logística de viagem, que é ruim, nós viajamos já 18 horas pra jogar. E vocês são em quanto? A equipe toda é quanto? Comissão técnica, tudo? Nessas viagens vão 26 a 28, né? E aí você tem que levar 18 jogadores, né? E depois tem toda a comissão, né? Tem o roupeiro, tem os massagistas. A maior dificuldade é essa logística? Essa logística é pior, porque assim, o que eles dão pra gente de viagem de avião, às vezes é pior do que de ônibus. E quando a gente faz viagem de ônibus, tem que ser 700 quilômetros. Imagine você 700 quilômetros com uma estrada de chão, é difícil. Um durax do avião. E aí no avião você faz duas escalas, e aí você, de uma viagem que deveria ser aí de 3, 4 horas, 5 horas, você faz em 17 horas, 18 horas. Então é difícil, essa logística aí realmente é um desgaste muito grande para os atletas. Sem dizer das competições que nós jogamos de domingo, quarta e domingo, tendo uma competição lá que foi a Fares Lopes, e aí estava junto com a decisão de acesso, foi bem complicado essa logística de ter que viajar, descansar e jogar. Acho que a maior dificuldade, né, Danilo, são essas logísticas, né? Ah, sim. Nesses campeonatos que a gente vê que são da Série D, Série C. O campeonato estadual também, dependendo do chaveamento. Mas antigamente, né, Paulinho, é por regiões, né? O Nordeste faz a sua... A primeira fase ainda é. Continua a primeira fase. A primeira fase é por região, é regionalizado. Então assim, é Nordeste, Sudeste, Sul e Norte. O Centro-Oeste entra onde? O Centro-Oeste, uma parte vai para o Sudeste, outra talvez para o Nordeste, né? Então divide, dependendo do... E aí a segunda fase, você começa a fazer esse... A segunda fase já é por ranking, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, aí vai lá para os últimos, né? Que é o 32º, o 31º, e aí faz um mata-mata. O segundo mata-mata também é por ranking. No terceiro, e aí já... Aí você joga para sorte. O primeiro... Joga para o universo. O primeiro ainda é um pouco de... Regionalizado. O primeiro mata-mata. O segundo já começa por ranking, né? Olha, deixa eu perguntar, e pinta revelações desses campeonatos, acontece de aparecer jogadores que de repente podem ser expoentes, importantes, porque é uma série de, o pessoal imagina, e é a série mais caída, não é caída, não sei o quê. Estou dizendo aqui. Fala para a gente. Tem, inclusive tem um garoto que foi emprestado do Fluminense, que é o Gabriel Martins. Mas, esse garoto, eu acho que vai ser um grande jogador. A gente tem cena aí da série D, não? Colocaram aí? Ele só não... Então vamos colocar aqui na nossa tela aqui. Ele só acha que a divisão para ele não era adequada pelo que ele joga de futebol, né? Eu falo assim, a série D é muita pegada, a série D é diferente de uma série B, de uma série A. E ele tendo espaço para jogar, disputando uma série C ou uma série B, pode ter certeza que esse Gabriel Martins vai ser um... Olha lá, nós estamos indo para o avião do Band-Aid. Ah, é chegando lá. É o momento. É a taça. É lá no PV. Põe na geral, põe na grandona, põe na grandona. Essa taça aí que vocês levantaram? Essa que nós ganhamos, essa aí. Bonita, né? Bonita a taça. Olha que legal, a série D. É isso aí, ó. Que legal, hein? Essa é a bola do... É. Aí é lá no PV. Tinha que trabalhar muito a mentalidade dos rapazes. Esse Ciel, esse primeiro aí, é o Ciel. Ele tem 41 anos. É, jogou no Anton B, esse ano passado, não foi? Ano passado, disputava a série B. E foi o artilheiro, né, Paulo? Ele foi o artilheiro nosso. Ah, é. O Ciel, hoje, 41 anos. Esse aí que é o Gabriel Martins. É o ferroviário aqui, esse aí. Esse aí é o Gabriel Martins. É bonito, né, o Danilo? Bonito, né, o uniforme. Legal, né? Bonito. E o público abraça, né? Queria saber um pouco... Você falou das viagens longas, Paulo. Aí é final, né? Como que é você estar num centro que hoje, lá no Nordeste, é o grande centro? Não adianta. É. Porque você tem o Fortaleza. Não adianta essa divisão, né? É, porque o Fortaleza está batendo uma sul-americana e voivô fazendo um bom trabalho. O Rogério começou esse trabalho. E o Ceará oscilando, mas já está novamente, praticamente, subindo para a elite do futebol brasileiro novamente. Como que é esse centro aí? Vamos guardar essa pergunta. Eu vou chamar um break, Paulinho. Volta para cá. A gente está com o Paulinho Kobayashi. Tá? Corta aqui para mim. Campeão da Série D. O que é interessante nisso aí? A gente vê técnicos na Série A caindo, subindo, descendo e tal. Aquela dança dos técnicos terrível. Trazendo técnicos de fora. E a gente tem uma revelação aqui. Alguém que é prata da casa, jogou nos times nacionais, jogou lá fora também. E agora, invicto numa série de logística difícil, não é fácil. Bola é bola, que a gente sempre fala, né? Lambaria é pescado, jogo é jogado. Então, nós temos um campeão aqui da bola. E esse é o destaque. A gente vai para um break. Daqui a pouco a gente volta para mais papo com você, Paulinho. E aí, responder a pergunta. Perfeito. Repete de novo a pergunta na volta. E a gente retorna com o Donos na Bola Litoral. Bora lá, galera! Tamo no ar! Tamo na Band! Você merece um final de mês com muita economia. Liquida tudo Marabras! Aproveite para renovar a casa toda. O guarda-roupa ideal para quem busca espaço e versatilidade. Tem seis portas, duas gavetas e várias opções de cores. Compre a preço de fábrica. Apenas R$ 69,90 mensais. Tá todo mundo comprando! Seja rápido! Um guarda-roupa com várias prateleiras, cabideiros, gavetas espaçosas e resistentes. E com ótima estrutura. Por apenas R$ 69,90 mensais. E cuida tudo Marabras! Móveis para quarto, sala, cozinha. A preço de fábrica. Para você aproveitar, não perca! Lojas Marabras! Preço menor, ninguém faz! Vem cá, meu gato, que eu já quero com emoção. Emoção, emoção. Aqui. O que é isso? Esse aqui é o site da Betesport. Hoje, desde o meu, eu montei meu primeiro jogo com bônus e dobro do primeiro depósito. E você ganhou o que com isso? Agora mesmo eu estou torcendo para ganhar um milhão e montei meu bilhete apenas com um real. É jogo demais, mas... Até um milhão? Sim! Qual é o nome mesmo? Betesport. Emoção na palma da mão. Agora você pode conquistar os móveis dos seus sonhos, parcelando no boleto em até 36 vezes e sem análise de crédito. É isso mesmo, sem análise de crédito. Conheça o serviço Guarda Móveis Marabras. Cumpre agora e guarde por até 3 anos. O Guarda Móveis Marabras é perfeito. Para você que comprou apartamento na planta, para você que está reformando a casa, para você que está planejando o casamento, para você que não tem acesso ao crédito. Conte com a especialista em móveis. A Marabras está há mais de 50 anos realizando sonhos. Parcele no boleto em até 36 vezes, sem análise de crédito, com parcelas que cabem folgadas no seu bolso. Guarda Móveis Marabras, oportunidade incrível para você mobiliar o seu lar do jeito que sempre quis. Consulte nossos vendedores e aproveite. Vem para a Marabras. Aqui seu sonho vira realidade. Encontre móveis de qualidade pelos menores preços do Brasil. Vem para o Liquida Tudo Marabras. Aqui tem um móvel que você procura. Com o preço que você pode pagar. Colchão de alta qualidade com toque macio e de molas super lastique por apenas R$ 75,90 mensais. Está muito barato. Um colchão de molas super lastique por apenas R$ 75,90 mensais. É o conforto que você precisa aproveite. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Dolos da Bola Litoral aqui ligadão com você na resenha da bola aqui. Bom, Danilão, vamos com o Paulinho aqui. Você fez uma pergunta. É quem está no centro. Repete, vai bem rapidão. Rapidão, para não perder tempo. Você está no centro que, para mim, hoje, no Nordeste, é Ceará. Fortaleza está fazendo um bom trabalho lá com o Voivoda. Já fez um bom trabalho com o Rogério Senne. E o Ceará está voltando para a elite. Até ano passado você estava na elite de futebol brasileiro. Isso para o ferroviário é bom ou ruim? É ótimo. É ótimo porque mostra que o campeonato cearense é difícil. Você vê o Fortaleza, o próprio Ceará. São equipes que sempre estão brigando lá em cima. Hoje, o Fortaleza mesmo é um exemplo do Nordeste. Sim. Então, quando você consegue fazer uma excelente campanha que nós fizemos, chegando à semifinal do campeonato estadual, isso valoriza muito a competição. Eu falo que os estados, igual ao campeonato paulista, é o melhor do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, nessa mesma proporção vai crescendo o campeonato estadual lá de Fortaleza. Ô, Paulinho, a mídia tem dado atenção para esse campeonato de vocês aí? Como é que está? A atenção da imprensa, da mídia de uma forma geral? Ou ficou mais no contexto mesmo ali, mas menor? Como é que está? Não, é bom. Principalmente no Nordeste. Eu já estou no Nordeste desde 2017, né? Então, lá no Nordeste, realmente, eles apoiam muito. A própria imprensa valoriza muito. Talvez para cá não tenha, para o Sudeste, não tenha tanta visibilidade. Mas no Nordeste, lá o futebol é muito apaixonado. Então, eles divulgam demais. Independente, mesmo estando no ferroviário, não fica falando só de Ceará ou de Fortaleza. Então, ele valoriza os times pequenos, né? Tanto o Iguatu, que chegou, fez uma excelente campanha esse ano. Hoje a gente tem um jogão aí envolvendo um time Ceará. Fortaleza, né? Eu, Fortaleza. Fortaleza e Corinthians. O luxo, ó. Paulinho, você que conhece bem aquele futebol de lá, o que é que vai dar hoje? O que é que você acha? É só isso? Nada mais. O que será que vai dar? Os coritianos podem ter um pouco mais de esperança, não? Porque o Fortaleza vem num... Fortaleza realmente... Atropelando, velho. Principalmente lá... Porque o futebol lá do seu, de onde você foi, vitorioso, né? Será? Principalmente lá, o Fortaleza é difícil. Mas o Corinthians, eu acho que vem crescendo com o Luxemburgo, o próprio Maurício Copertino, que é meu amigo. Eu não sei, agora eu vou ficar em cima do muro. Porque assim, eu acho que o Fortaleza tem mais chance, porém eu vou torcer para que o Corinthians consiga passar. Mas considerando que o Fortaleza tenha mais chance, o que o Corinthians poderia fazer para melhorar as suas chances, você como técnico? Bom, eu... Na tua opinião aí, não tem problema nenhum. Luxemburgo é meu amigo. Imagina, só pagou o almoço para mim, mas não é meu amigo assim, amigo, amigo, amigo... O almoço pagou. Pagou o Luxemburgo, pagou, estou falando. Lá na Pompeia, velho. Gente boa, ele. É, almocio da hora. Pena que ele não come nada, você fica sem jeito de querer mandar para cima. Olha o tamanho da minha pança e da dele. Mas ele se segura com 72 anos, tá inteirão, cara. Ele tá que nem você, fininho, cara. Mas e aí, o que o Corinthians pode fazer? Olha, assim, o Corinthians acho que se ele ficar fechado lá, esperando a atitude do Fortaleza, vai ter muita dificuldade. Eu acho que tem que tentar jogar de igual para igual. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um recado aí da BetSport, daqui a pouco a gente volta. Jogar de igual para... Só isso? Jogar de igual, como é? Tem que jogar. Se deixar o Fortaleza vir para cima, é difícil controlar. É? É. Eu falo porque, assim, eu tive a experiência de jogar contra eles. Uma vez eu tentei segurar um pouco, acabei perdendo. Na outra, que eu fui para cima, eu estava ganhando o jogo até os 48 do segundo tempo, acabei tomando gol de empate. Pode ou se não parece, mas é uma boa dica, né? Quer dizer, ficar os dois olhão aberto e ir para cima também do Fortaleza, é isso que você está falando? É, não numa linha tão alta, mas não ficar baixando demais a linha e ficar esperando a atitude do Fortaleza. O Fortaleza vem de seis vitórias consecutivas no Brasileirão e das últimas seis partidas fora de casa, ganhou quatro como visitante. O Paulinho está corretíssimo. Se deixar jogar, o Fortaleza atropela. Está vendo, Daniel? Você que sempre fala, corta aqui, ficou mudo? Você não concorda com o homem? Eu sou educado. Você não concorda com ele? Visita está falando, eu concordo. O homem é campeão, você acha que você corta? Não sou louco? Claro que não, esse aqui é o campeão. Aliás, falando nisso, já vai pegando lá os troféus, vai pegando lá as medalhas, pega tudo do Paulinho que eu quero botar tudo no ar aqui, velho. Ah, no ar. Agora, vamos ver. Você vai conhecer o troféu, vai conhecer aí também as medalhas de um campeoníssimo, um invicto da Série D aqui com a gente, Paulinho Kobayashi. Vamos para o recado da BetSport, a gente já volta, é rapidão. Vem cá, meu gato, que eu já quero com emoção. Emoção, emoção. Aqui. O que é isso? Esse aqui é o site da BetSport. Hoje, desde o meu, eu voltei no meu primeiro jogo com bônus e dobro do primeiro depósito. E você ganhou o que com isso? Agora mesmo estou torcendo para ganhar um milhão e montei meu bilhete apenas com um real. É jogo demais, mas... Até um milhão? Sim. Qual é o nome mesmo? O nome está aqui, ó. Ó, está aqui, ó. No meu celular e agora no seu celular, meu amigo, minha amiga. É BetSport.com. Isso mesmo. Venha vestir a nossa camisa. Venha entrar em campo conosco. Você é o nosso capitão. Você é o nosso camisa 10. Você é o nosso craque. Credibilidade, confiança, saque rápido, navegação super tranquila. E tem conteúdo exclusivo aqui, BetSport.com. Você vai se divertir na boa. Na boa. Na boa. Tranquilo. Sussa. Aqui não tem dor de cabeça. Aqui é só alegria. Aqui você domina no peito. Põe ela no chão. Bate para o gol. E corre para a alegria. BetSport.com. Olha o QR Code, ó. Ele está aqui, ó. Então venha, meu amigo. Venha vestir a nossa camisa. Olha o árabe. Você já sabe. Liga Saudita é Grupo Bandeirantes. Grupo Bandeirantes. Liga Saudita é BetSport. E o Sheik está todo animado. Liga Saudita é na BetSport. Cadastre-se já e ganhe até 600 reais de bônus. Até quem é Sheik aproveita as maiores cotações da BetSport. BetSport. Emoção na palma da mão. Bom, muito bem. Voltando aqui com o Paulinho Kobayashi aqui, olha. Vamos levantar aqui os troféus. Eu estou com a medalha. Corta para cá aqui, assim, ó. Olha. Essa medalha. Essa aqui é do campeão. Campeão. É pesada, né, velho? É invicta, né? Que coisa linda. Olha que legal essa medalhona aqui, hein? Ganhou aí com bastante trabalho. Vamos explicar ali. O troféu que o Danilo está segurando. Esse troféu aí, o que que é? Esse troféu é de melhor treinador do campeonato cearense. Eleito pela imprensa e torcida. Que é esse troféu Cristiano Santos aí. É o segundo ano que eu consigo. Você ganhou do Vervoda, é isso? Ganhei também do Vervoda. Aí sim, hein? Isso é votação. Aí sim, hein? Brasil 1x0 em cima da Argentina. Gostei. Você viu que a minha equipe é bem preparada? É, né? Os caras sabem tudo. Já sabem, já sabem. Os caras sabem tudo. Os caras são fogo, rapaz. Esses caras são tudo perigosos, cara. Sabe? Cuidado, fala aí com os caras. Ganhamos da Argentina, então, lá no Ceará. É isso? Então tá bom. Vamos lá. Gostei. A Dilson Moraes, ali. Essa aqui é a Fares Lopes. Essa é a Fares Lopes. Nós somos vice-campeões. Vem cá, deixa eu te perguntar, você já tem alguma estátua lá? Porque você foi campeão brasileiro invicto da Série D e colocou o time na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Já tem uma bala. Já ganhou uma bala lá. Já tem estátua lá ou não? Ganhou do Vervoda. Ganhou do Vervoda. Não tem estátua ainda? Ainda não. Tivemos cinco competições esse ano, que é até interessante, que essas três nós conseguimos, né? E a outra foi a Copa do Brasil, que nós perdemos para o Grêmio. Aí fica difícil. Não dá, não dá. Não dá, né? E a Copa do Nordeste, que nós classificamos também invicto e perdemos nas oitavas para o Fortaleza também, que é outra potência. Então, aí, Copa do Nordeste e Copa do Brasil fica difícil. Qual é o orçamento do Ferroviário? A gente conversava sobre isso aqui, Frodó, porque a fúria de pagamento é pequenininha. Falando nisso, Adilson, enquanto você comenta, desculpe te interromper, parro dando as imagens do troféu, da Copa, aquelas coisas bonitas. Eu gosto de imagens. Desculpa, Adilson, pode falar. Não, só para falar da questão do orçamento, porque você encara o Grêmio, você encara o Ceará, você encarou juventude, quer dizer, fala um pouquinho dessa questão do orçamento da Folha do Ferroviário. É, um orçamento enxuto, né? 280 mil, mais ou menos, a Folha. A diferença é muito grande, tanto do Fortaleza quanto do próprio Grêmio, né? Então, quando chegou lá, o Renato elogiou muito a nossa equipe pelo modelo de jogo, A maneira que nós jogávamos. Ele colocou o time titular justamente pensando que ia ter uma dificuldade enorme contra a gente, né? Porque ele viu o nosso time jogar, ele viu na Copa do Nordeste, enfrentamos o Bahia também, fomos muito bem lá na Fonte Nova, o CSA, todos esses times aí, aí o Renato mesmo elogiou demais. E quando ele ficou sabendo da Folha, que era 280 mil, ele falou, como é que pode não dar o salário de um jogador nosso? Um jogador, sim. Um jogador, eu paguei tudo. Então, é... Você falou que manda o jogo no PV, no Presidente Vargas. Qual que é a média de público? A nossa, ela era baixa. Era em média de 2 mil, 2 mil e 500. No último jogo, nesse jogo da final, foi 12 mil e 500. Entendi. Olha, eu quero te fazer um convite, Paulinho. Primeiro, antes de mais nada, agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado de você ter se deslocado para cá. Você está aqui cuidando dos seus compromissos aqui na Baixada e tirou esse tempo para vir visitar a gente. Muito obrigado. Mas eu vou abusar um pouquinho mais de você. Eu quero que você faça o programa de quinta-feira com a gente, para a gente fazer uma análise sobre técnicos internacionais, técnicos portugueses, sobre o Santos, a situação atual do Santos. Você que viveu um momento muito difícil com o Santos, jogou aqui com um momento difícil. Vamos falar sobre a possibilidade dele sair do rebaixamento. Ele que nunca foi rebaixado. Quero falar um pouco com você sobre essa questão do preparo. Como é que você se preparou para conseguir tantas conquistas assim, desse jeito? Então, eu queria saber, você aceita o convite? Tamo junto. Vamos trocar uma ideia quinta-feira? Bora. Então, tá bom. Muito obrigado por você estar aqui, viu, Paulinho? Valeu. Adilson Moraes, Danilo Almeida, muito obrigado aí por vocês também, por esse programa incrível, né, Danilo? Bacana, né? Todo dia você recebe um campeão brasileiro invicto aqui no programa, né? E eu não precisei nem jogar para ser campeão. Não, está aqui no peito. Uma brincadeira nossa com esse querido. Muito obrigado. Fique com a Band, o canal do esporte, sempre com gente campeã, que nem Paulinho Cobaiar. Os donos da bola litoral, oferecimento, BetSport. Tá com sorte? Vai na BetSport.